3 1 Nossa senhora 1 2 1 2 Que diabos eu fui fazer esse vídeo. A rotina matinal do senhor Dwayne The Rock Johnson é uma das mais famosas entre os astros de Hollywood aí que divulgam suas rotinas fitness. E a rotina dele se tornou tão famosa porque ele é um cara que se mantém em forma o ano inteiro e ele é inclusive conhecido pela sua forma física também. Então hoje eu, Gabriel Aronese, youtuber de 35 anos, pai de gêmeas, vou fazer a rotina matinal do grandioso The Rock que envolve banho gelado e bife com ovo frito às 6 da manhã. E pra começar, esse rapazinho acorda às 4 e pouco da manhã. Quando eu vi que ele acordava às 4 e pouco da manhã, eu pensei, é tranquilo, quem acorda às 5 e pouco, acorda às 4 e pouco. Mas cara, uma horinha faz muita diferença, tô podre, mas vamos lá, ficar igual The Rock. 4 e meia da manhã bicho, nem a floresta aqui do lado, nem o mato aqui acordou direito. Mas é isso, vambora. Primeira coisa, café. The Rock passa um cafezinho às 4 e pouco da manhã. E é exatamente o que eu preciso fazer né, pelo amor de Deus. Não sei se o The Rock faz isso, mas eu faço, tomar um copão de água a primeira coisa na manhã. Claro, depois de ir no banheiro. Olha a nossa caneca. Tá escutando isso? Além do riacho, é o som do silêncio. Isso é uma vantagem de acordar assim cedo, porque você é o único acordado. E aí não tem nada pra te distrair. A não ser que você tenha até DH igual eu, que qualquer coisa distrai. Descobri recentemente o que eu tenho diagnosticado, enfim. Bora Lola. 4h54 da manhã. Caminhando pela rua. Pegando flagra em Lola, fazendo xixi. Bom de acordar assim cedo de manhã, que dá pra andar com a Lola sem coleira. Não tem risco de ter carro por aí. É bom pra treinar ela, pra me acompanhar. Mas só faça isso se o seu cachorro não é fujão. Senão... Perigo. Olha o gatinho. Mais um. Isso aí, cara. O The Rock, ele não sai pra caminhar na rua normalmente. Segundo as reportagens, ele fica em casa, faz na esteira ou elíptico. Mas eu tomei a liberdade de não ser uma estrela de cinema e andar pela rua. Apesar de que o The Rock se andar às 4 da manhã na rua, acho que não vai ter ninguém acordado, né? Talvez um mendigo, sei lá. Caralho, eu te vi no filme. Dá no mesmo, tá? Caminhar, fazer seu cardio logo de manhã. Ele faz isso e ele treina de manhã e ele faz tudo isso de manhã cedo. Ele é um cara extremamente ocupado. Ele prioriza realmente a cuidar do corpo dele, cuidar do shape dele, da forma física, da saúde. Porque, afinal de contas, não só por isso, mas ele é conhecido pelo tamanho dele, né? Cara, por estar em forma sempre. Então, pô, isso é prioridade pra ele. Então, ele faz, dá um jeito. E ele tem muitas outras coisas pra cuidar. Por exemplo, os filmes que ele faz, produções que ele faz. Ele tem empresas de... Ele tem uma empresa de tequila. Ele tem uma empresa de energético. Ele tem... Cara, imagina. O cara não é só ator, né? Ele é muito mais do que isso. Enfim, é muito ocupado. E isso é uma dica excelente pra quem é muito ocupado, pra quem trampa, tem uma rotina muito corrida. As vezes a gente fala que não tem tempo, né? Mas se a gente acordasse um pouquinho mais cedo... Eu sei que parece papinho de coach motivacional, de clube das cinco, etc. Mas isso ajuda mesmo, sabe? Vai dormir um pouquinho mais cedo, porque você não pode acordar cedo e continuar dormindo uma da manhã ou meia-noite. Vai dormir um pouquinho mais cedo, acorda um pouquinho mais cedo e mata as suas paradas tudo antes. E aí você tem, entre aspas, a noite livre. Isso é óbvio, né? Se você normalmente chegaria em casa umas sete, oito horas da noite, sabe? Não vai pra facul e tal, enfim. Se você ir mais cedo, você tem essas duas últimas horas aí que você provavelmente pensou... Pô, vou depois do trabalho, na academia. Primeiro, é o pior horário, porque é o horário mais cheio. E, pô, tu tá cansado, trampo, tu não tá afim às vezes, entendeu? Pô, é uma luta pra ir. Agora, se tu desenvolve o hábito de ir logo de manhã, cedinho... Eu sei que é difícil no começo, ou fazer seu cardio, pelo menos, saca? Logo de manhã, cedinho, você já mata isso e tá feito. E isso te deixa energizado pro resto do dia. Então, é uma excelente estratégia, tá? Eu sei que parece papo de coach motivacional. Não é 100% necessário, mas ajuda, tá? Pra mim, funciona há muitos anos, assim, muitos anos. Toda vez que eu dou uma desleixada, começo a acordar mais tarde, cara, meu dia se bagunça inteiro. E fica difícil encaixar a minha atividade física, meu cardio de manhã. Quando eu acordo de manhã mais cedo, eu sei que não é tão cedo assim, né? Não é quatro e pouco da manhã. É cinco e pouco, seis horas, tá cedo ainda. Só que, cara, cara, se tu mata essas coisas cedo e vai fazer essas paradas, a vantagem de você não ter distrações, não ter pessoas mandando mensagem pra você, te pedindo coisa, te lembrando de tarefa X, Y, Z. Pô, acabou a fralda se você trampa em casa. Por exemplo, tem que ir lá comprar no meio do teu... Sabe? Isso aí não acontece porque tá todo mundo dormindo, bicho. E aí você consegue fazer o que você se propôs a fazer nessas primeiras horas do dia sem distrações. É ótimo. Eu amo esse meu primeiro horário de manhã. Ele é excelente, velho. Excelente por quê? Porque eu consigo só fazer a parada. É um momento pra meditar, é um momento pra... Sabe? E eu tenho certeza que o The Rock faz a mesma coisa porque... Ele já falou, inclusive, né? Porque realmente, cara, fazer isso de manhã cedo, acordar mais cedo assim, te dá um momento só teu. É difícil, é trabalhoso e é por isso que não tem ninguém acordado. E isso é questão de costume, tá? É óbvio que tá gostoso pra caramba dormir. Depois você acorda, toma seu café, meu amigo, já era. Vamos lá terminar o cardzinho do The Rock, a Lula que tá gostando aqui, explorando tudo. E depois tem o café da manhã dele. Meu Deus. O problema é isso aqui, ó. Cachorrada, cidade pequena, é isso? Qualquer cidade, na verdade, né? Tu anda na rua de madrugada, principalmente os cachorros indóidos. Sempre que eu mostro as casas e coisas aqui, ou alguma coisa da região aqui, o pessoal buga com o tamanho dos muros. Só esse muro aqui. pequenininho. Quando vai pra São Paulo ou outras cidades um pouco maiores. É muro lá longe, lá em cima, com o arame farpado, o caco de vidro e o caramba. Aqui, ó. Olha o murinho. Cara, é um negocinho, né? Aqui é mais um. Isso é bom, velho. Isso é bom demais. Só mais um ali, ó. Só pro cachorro não fugir, tá ligado? É pra isso que serve o muro. Como é que é aí na cidade de vocês? Quantas vezes maior é o muro? Menora? Não tem. Se você acorda cedo, você vê minhocas atravessando a rua, bicho. Boa sorte. Sua jornada será longa. Porque ela tem que ir dali até lá. É a última vez que eu mostrei. Não era minhoca, era uma cobra, né? Andando aqui nessa rua, inclusive. O pessoal tomou um sustinho, né? De tordão atrolada. Porque ele fez isso com essa minhoca. E aí Bora comer. Bife, dois ovos inteiros. Aqui tem 150 gramas de bife. Ele não especifica qual. Peguei o de patinho que sobrou do almoço de ontem. Vou fritar bife agora de manhã, né? 80 gramas ou um cup de aveia, tá? E esse aqui é só aveia mesmo. Com água e tal. Não coloquei whey. Cafézinho. Um suco. E sabe que horas são? Eu me enrolei um pouco mais pra fazer isso porque tem que gravar e etc. Seis da manhã. Seis da manhã. Comendo bife com ovo. É isso aí. Não vou reclamar porque bife com ovo e tem que ser feito com a gema mole. Geminha mole. Ai, ai, ai. Caiu a gema na minha mão. O The Rock é um cara grande de 1,96 e 118 quilos. E só pra ele manter o peso, cara, com esse nível de atividade dele, ele tem que comer mais ou menos 4 mil calorias por dia. Só para manter. Então esse café da manhã é bem reforçado e o shake que vem depois faz total sentido aí. Pra ele simplesmente manter o peso dele, cara. Não é fácil, tá? Não é fácil. Você acha que é fácil? Você que tá fazendo dieta aí pensando assim, pô, de boa, meu sonho é poder comer tanto assim. Mas isso fica, como os gringos falam, fica velho rápido. Você gosta do mingau mais durinho ou mais cremosinho? Uma dica que eu dou pra você que tem dificuldade de acordar cedo, é botar vários despertadores. Eu tenho, tipo assim, até as 6 e meia, saca? Até as 7 horas. Quando eu vejo que, ou melhor, 6 e 45, por aí. Quando eu vejo que tá perto das 7, eu, caralho, já tá tarde. Aí eu pulo da cama. Quase nunca chega nesse estágio, mas é uma boa estratégia. Finalizado. Eu tô cheio. E é pra eu treinar daqui a meia hora. Quero só ver se eu não vomito na academia, bicho. 6 e 17 da manhã. Dá pra ver aí? Não dá, mas tá escuro ainda. E eu já matei um bife, ovo frito e um potasso de aveia. Eu tô muito cheio, tá? Deu um total de 800 calorias aqui, segundo meus cálculos. 802 calorias, 47 de carboidrato, 28 de gordura e 86 de proteína. Exatamente, 86. Bora fazer descer um pouquinho a comidinha, dar uma trabalhada, né? Porque agora dormir não dá. E a gente se vê no treino. Treino The Rock começa com uma puxada com a pegada aberta. 4 séries de 12, remada curvada com barra. 4 séries de 12 também. Remada unilateral com halteres, o famoso serrote. Levantamento terra com barra. 3 séries de 10. Barra fixa, pull-ups. 3 séries até o máximo que eu consegui. Eu não consegui muitas, porque eu já tava fadigado. Encolhimento de ombros com halteres, remada invertida. E nesse caso ali eu fiz uma puxada no cabo. E hiperestensões que eu não fiz, porque eu não tenho o equipamento necessário pra isso. Esse foi treinamento de dorsal com um pouquinho de trapézio do Sr. The Rock. Treino treinado do The Rock. Gostei. Só realmente treinar com estômago cheio de carne, ovo e aveia não é a melhor coisa. Esse tipo de alimento, uma refeição dessa, pelo menos uma hora e meia, duas horas aí, pra digerir bem e assentar aí no estômago. Não sei como é que ele faz, mas pra mim não foi legal assim. Curti o treino, foi bom, bom treino inclusive, vou deixar aí na tela pra vocês. Mas assim, sabe, comida arada no estômago. Só que talvez é questão de costume também, né? É isso, agora é banho e próximo item da lista do The Rock. Se você acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu já tentei a dieta do The Rock, ou melhor, eu fiz a dieta do The Rock de 5 mil calorias e falhei miseravelmente em fazer o dia do lixo do The Rock, cara, que é extremamente famoso e na época eu morava lá nos Estados Unidos, tá? Não é por causa da quantidade de comida, é porque eu tinha que comer praticamente 4 pizzas inteiras de uma vez. E o dia do lixo dele era o seguinte, 12 panquecas bem grandes, tá? Brownies, pizzas e tudo que tem direito, bicho. 10 mil calorias aí, foi aí que começou essa onda de fazer desafio de calorias, porque o The Rock um dia explicou que ele faz uma dieta extremamente regrada durante a semana e aí no domingo ele tem os Epic Cheat Meals dele. E isso, cara, virou até meme naquele filme Hobbs and Shaw, que é um spin-off do Velozes e Furiosos. Inclusive, editor, coloca a cena aí do The Rock comendo panqueca no filme lá. Cara, é absurdo. Vou fazer aqui um shake pós-treino do The Rock, que temos maçã, é uma maçã grande, então eu peguei duas pequenas, creatina, whey protein, eu vou usar esse aqui no lugar do eletrolitos, porque eu não tinha, então eu vou usar esse suplemento de foco aqui da Gulf, que é ótimo. Isso é as meninas brincando aí. E carbo, uma fonte de carboidrato, pode ser um tipo de suplemento, tipo maltodextrina, esse tipo de coisa, mas eu vou usar aveia mesmo, porque vou ficar um tempo sem comer, tá? E eu nem tô com fome, pra ser honesto. E na verdade, verdadeira, isso aqui nem seria necessário. Por quê? Porque tu ainda tá digerindo café da manhã, que tinha bastante proteína, como vocês viram. Mas o The Rock é um cara gigante, então ele precisa de mais calorias e comer com frequência. Vem cá, as duas. Uma neném. A Laurinha. A Laurinha também, vem cá. Fala assim ó, se inscreve no canal e deixa o like. Fala você, Laurinha. Deixa o like. Dá tchau ali pra galera, lá na câmera. Tchau, Lau. Não, Lau. Não tá vendo. Lau, lá pra tia Elisa. Tchau. Aveia. Cara, não sei se vai dar certo isso. Acho que foi. Deixa eu botar um pouquinho de gelo, pra ficar mais geladex. Toma aqui o shake do The Rock. Vem cá. Vamos ver. Gostou? O bigode, o bigode. Vai, toma um golinho. Ó o bigode. Mostra lá o bigode. Agora a Laurinha. Ó o bigode, o bigode. Mostra lá o bigode. Olha ali na câmera o bigode. O bigode. Agora o papai vai fazer o bigode, ó. O bigode. Tem que tomar tudo rápido, senão ela vai ficar querendo. Olha aqui, Serena. Mostra o bigode. Mais. Mais. Outra 3. Cala então tomar o golinho com o papai. Olha que o papai tá tomando tudo. Olha que o papai tá tomando tudo. Vai crescer bem forte, né filha. Vai, toma. Oh meu Deus. Ó o bigodão. Olha ali o bigode, filha. Olha ali. Vou acabar de tomar aqui. Fugir delas. Senão já viu. Ao contrário do The Rock e de mim, a Dona Amanda fica até o último segundo na câmera. E espera eu trazer cafezinho, né? Uhum. A vida só começa depois do um cafezinho, né? E a Dona me roubou meu lugar. Queria que eu fosse o tamanho do The Rock? Não. E careca também? Não. E igual Maui? Não. Então tá bom. Agora sem dúvidas, a parte que eu estava com menos vontade de fazer, quando eu vi a rotina dele, é o banho gelado de manhã. Que inclusive, estudos indicam que não tem benefício nenhum na recuperação muscular, tá? Então, pseudociência, mas vou fazer porque o cara faz. Microfone aqui pra ouvirem os gritos. Chuveiro aqui em cima. O registro é desse lado, tá? Então... Caralho, espera aí. Vamos desligar, né? Pronto. Nossa... Cara, que gelo, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Foda-se! 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 Puta que pariu Caralho, que bosta Eu tô tremendo Nossa, tem um gel Banho rápido Eu devo ter gastado umas calorias Meu Deus, por que diabos Eu fui fazer esse vídeo Eu sei, né? Mas enfim, vocês entenderam Que cagada Quem que faz isso em sua consciência, na moral Bom, e depois do banho gelado Ele trabalha, vai fazer os filmes dele Enfim, né? E como eu falei pra vocês, não tem nenhuma evidência científica Que realmente mostre Que tem diferença significativa Você tomar banho gelado e tal Na questão da performance Talvez aumenta É uma questão mais psicológica Assim, é você E é o que dizem, né? Que te deixa Mais acostumado A enfrentar o desconforto E o desconforto faz você Se você enfrenta o desconforto Você fica mais ousado E arrisca novas coisas E aquela velha frase, né? Que não arrisca Não petisca Então, essa é a lógica Do banho gelado Mas honestamente Depois de me matar na academia De fazer cardio De acordar cedo O cara merece um banhinho quente, né? Então é isso Banho tomado Me arrependo de ter feito Mentira, não me arrependo Agora realmente dá um Tipo assim, agora já passou Foi até legal Tipo assim, eu me senti na hora Que não, é isso Tu vai se desafiando, tá ligado? Cara, não Eu vou aguentar mais um pouquinho Só passar isso Passa o shampoo Limpa a bunda Lava o saco E o sovaco E passa o sabonete aqui Ali, tipo assim Saca? Não, eu quero mais esse aqui Mais esse aqui Mais esse aqui Até o final do banho E vencer essa batalha Mas enfim Tenho que trabalhar agora Tenho alguns vídeos pra separar Vídeos pra editar Fazer thumbnail Preparar reunião Enfim Tenho bastante coisa pra fazer Foi ótimo eu ter Né? Ter feito tudo isso Logo cedo de manhã Notei que é uma manhã Bem produtiva E ao contrário do que você pode pensar Pô, o Gabriel deve estar cansadaço agora, né? Acordou cedo Pá, já tá ali Na lida um tempão Há 5 horas Quase acordado Mas não Eu tô com energia Pra começar Pô, vou tomar mais um cafezão agora Pra dar aquele up O que é bom, né? Porque se você tomar café mais tarde do dia Pode afetar seu sono lá na frente Então de manhã é tranquilo Posso tomar um cafezinho aqui, ó Pra dar um E vou trabalhar Vou produzir E é isso, cara Essa foi Rotina matinal do The Rock Gostou? Não gostou? O que você achou dela? O que você pode tirar pra você? O que eu posso tirar pra mim é o seguinte É uma boa forma aí Eu fui falando no decorrer do vídeo, né? De você ser produtivo E matar essas partes aí Logo cedo de manhã Não necessariamente você precisa acordar tão cedo assim Às 4 Pode ser às 5 Eu sei que é cedo pra muita gente Mas é fazível Se você dorme às 10 Até umas 10 horas Pô, dá 7 horas aí de sono Tá ótimo Sacou? 9 e meia Pô, 7 horas e meia 9 horas Gold standard Acordando às 5 Tu tá show de bola Fazendo tudo Tendo tempo pra fazer tudo Pra produzir Pra fazer o que for De manhã Essa é a parada De acordar cedo de manhã É você ter esse tempo livre Sem distrações Agora que as pessoas vão começar A encher o saco aqui no WhatsApp A pedir coisa A fazer coisa Entendeu? Então eu tive aí 5 horas Quase de silêncio total Depois as meninas acordaram E tudo Enfim Mas cara Até às 7 e meia Até às 8 Eu tava livraço Então essa é a vantagem De acordar cedo Beleza? É isso Gostou do vídeo? Deixa o like se não gostou Deixa o like também Valeu, abraço Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti